Eu vou ler aqui, atendendo sobretudo ao pedido da amiga Sabrina Chesati, que adora este poema. Eu vou ler aqui Os Melhores Amigos, que é um poema que está no meu livro mais recente de 2017, o Despreparação para a Morte. E vocês estão vendo aqui no meu escritório de retirado que a capa do livro, eu tenho ela ali na minha parede, que é um quadro do meu amigo Paulo Talarico, da série Os Desabrigados. Então, aproveito que muita gente me pergunta o que é essa capa do livro e tal. É ali, é uma série Os Desabrigados, é uma série linda do meu amigo Talarico, que ele gentilmente me cedeu para que ele fizesse a capa do livro e me deu de presente o quadro. Bom, então eu vou ler Os Melhores Amigos. Por que cuidarei do cão? O que fará ele por mim quando de fato eu precisar? Por que é de seguir meus passos que não seja por seguir-me a ver-me exasperar? O que fará ele por mim quando, por fim, me faltar o ar? Quando me vierem buscar aqueles que me levam daqui longe, a um lugar onde a noite é curva do silêncio, a não ser pelo adejo e os passos miúdos de pequenas mandíbulas a me devorarem as órbitas? Sem sentido e destino, meus dentes sorrirão chocalhos, guizos e grilos e insones. Mas e o cão? O que fará por mim este cão? Por que devo alimentá-lo? Por que lhe dar um nome e chamá-lo junto a mim, meu fedido companheiro, meu querido companheiro, e tê-lo em seu ir e vir sob meus portais? Por acaso a sua cauda a me espanar me daria alguma alegria peregrina e infantil? Por quê? Que sentido faria o cão que não me levaria consigo se da noite para o dia enriquecesse? Que amigo seria capaz de jurar que ele fosse? Fosse capaz de me abrigar? Fosse para onde fosse? E o que dele seria a matéria da concretude a que se chama amizade? Nada fará por mim este cão não subirá comigo no trem que cruzará o Pantanal ou os Andes ou no vapor que descerá o Mississipi. E quando pelo anos meu corpo fendido for suspenso por ganchos rente às paredes do ergastro lutejante, o que fará o estúpido animal que não seja sacudir o sorriso feupudo a meu carrasco? Ou a linda mulher que passe e perfumosa seja, seja Lírio ou Assucena sonhando obscenidades canestras? A todos sorrirá este cão e muitos se compraserá a inalar o odor de passos iguais pelas calçadas encardizas de Copacabana ou Tóquio. Quem diz que nessa hora se lembrará ele de mim? Ou ao soltar seu rebanho na campina verdejante? Ou a voar em seus jatos inspecionando suas rezes? Ou a desprezar alertas e devastar os mananciais? É hora de voltar-lhe as costas ignorá-lo partir deixá-lo aqui por estas plagas que se virem nos monturos beba o chorume dos latões cuspo entre dentes nada lhe digo resoluto olha o seu terno semblante a luz de seu olhar tão lângu e doce melhor não melhor será tomá-lo ainda uma vez em mãos assoviar-lhe sussurrar-lhe o nome carinhosamente e só então enforcá-lo como se diz que se deve fazer a um cachorro